Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like, não se esqueça. E também não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? Bora então para os relatos de hoje e o primeiro deles é este daqui. Encontro assustador no caminho para a escola Olá, Ana e assombrados! Fiquem muito felizes que o meu relato foi lido. O Invisível e Teletransporte, ou seria Dimensão Paralela? Acho que são esses os relatos, ou o relato, né? Eu ouvi hoje, dia 27 de janeiro, e meu aniversário é amanhã, dia 28 de janeiro. O meu também foi, dia 28 de janeiro. Bom, nossa, melhor presente. Muito obrigada. Imagina. Bom, vou deixar em anexo algumas fotos de como é o vão das portas que eu citei lá. Ai, agora eu não lembro. E a Ana ficou meio perdida. E devem entender o porquê eu falo que parece que algo pode estar te observando através da porta. É um perfeito filme de terror. E são fotos atuais. Agora, pensem 10 anos atrás, como era muito pior. Fica a critério se eu mostrar ou não. Por mim, não tem problema. Ok, mas é que eu já nem... Eu não lembro mais do que se trata exatamente o relato. Tá? Eu acabo esquecendo. Me desculpe. Mas, assim, só para... As fotos aqui, assim, é uma porta de madeira que fica um vão aqui em cima e um vão aqui embaixo. A porta fecha, mas ainda fica um vão deste tamanho, assim, em cima e provavelmente embaixo. Que eles precisam colocar um pano para vedar. Então, você consegue ver o que está lá fora, vamos dizer assim, né? Meio de filme de terror, assim. Bom, mas agora sim vamos... Não, pera aí. Sobre o relato passado, li todos os comentários e tenho que concordar. Minas é assombração em tudo. Minas Gerais, é isso? Eu tenho muitas histórias e vou mandar para a Ana, se quiser. Apenas mais uma informação. Sim, pessoal, já existia micro-ondas em 2010, 2012. Claro que já, meu Deus. Bom, agora vamos para o relato de hoje, que é Encontro Assustador no Caminho para a Escola. Ah, tá, pera aí. Como fazendeiro, meu pai, eu acho, né? Cria gado, porcos, galinhas. O básico de todo o interior. Um caso em especial me deixou muito tempo com mais medo ainda do escuro e com medo de vacas. É uma moça que nos conta, tá? Bom, eu tinha medo da minha própria sombra, né? Se duvidar. Mas, enfim, eu tinha que acordar muito cedo, pegar o ônibus para estudar. Em torno de 4 horas da manhã, já estava acordada me arrumando, tomando café e logo saía de casa. Sim, é muito cedo para ir para a escola, mas era muito longe. Tinha tantas paradas e a escola que eu frequentava era intermediária. Não era o destino final do ônibus, né? Então, para me deixar nessa escola e não atrasar os outros alunos, que seriam a parada final, tinha que ser esse horário aí bem cedo. E um detalhe, só tinha eu como aluna dessa região aqui. Não ajudava o meu medo de sair esse horário sozinha, né? Espero que consiga entender o que eu quis dizer. Tá, como ela tinha medo do escuro, dessas coisas, ainda por cima ela tinha que sair praticamente no escuro para pegar o ônibus ainda, né? Bom, eu levava uma lanterna à pilha, antiga, até o ponto de ônibus, que era longe. Uns 15 minutos a pé. A pilha já estava fraca, mas deu para enxergar ali, deu para acender a lanterna. No meio do caminho, tinha uma vaca, sem rosto. Como assim? Não, gente, não é igual o Slenderman. Eu acho que se fosse, seria melhor. Focinho, orelhas, boca e olhos. Estavam comidos. Ela estava esfolada, ainda viva, parada bem na minha frente. Eu não fiquei reparando. Eu corri muito, mas muito mesmo. O dia na escola, quem disse que eu consegui prestar atenção em alguma coisa aquele dia na escola? Eu estava apavorada. Quando cheguei em casa, à tarde, eu contei isso para os meus pais. E qual foi minha surpresa ao saber que aquilo tinha acontecido de verdade? Eu torcendo para ser algo imaginário por causa da luz fraca da lanterna? Mas o meu pai me contou que tinha acontecido aqui em casa também. E já tinha alguns dias. Alguma coisa estava comendo a cabeça do gado durante a noite. E o impressionante era que ninguém sabia o que era. Nem sabia como isso acontecia ou por que isso acontecia. Por que que comia só essas partes e também como isso acontecia, né? A vaca deitada e algo comendo a cara dela. E ela iria o que? Continuar parada ali? Olha, eu nunca entendi isso. Essa que eu vi era a vaca de um vizinho. Aqui em casa, o pai teve que sacrificar o animal. E pelo que eu fiquei sabendo, os vizinhos também tiveram que fazer o mesmo. Não tinha como elas continuarem vivas por muito tempo. Era só sofrimento. Ficavam com o crânio assim esfolado em carne viva. Foi muito estranho. E o pai contava que podia ser algum cachorro ou outro animal. Mas eu não consigo imaginar a situação. Se eu estiver errada e casos como esses forem comuns e tiver alguma explicação simples, por favor, me digam. Depois, isso ficou sendo comentado bastante ali, né? E o pessoal mais velho chamou de chupacabras. Que era o chupacabra que fazia isso. Já que ninguém viu acontecendo, né? E do mesmo jeito que começou, também parou. Foi um intervalo de uma semana apenas que isso aconteceu. Isso aconteceu com uma vaca entre 50 no mesmo pasto. Parecia ser escolhida a dedo. Até onde, sei, teve mais alguns casos, além do que eu presenciei. Nos vizinhos e aqui em casa, apenas um. Tudo assim em uma semana. Eu chorei muito e implorei pra minha mãe me acompanhar até o ponto de ônibus durante um tempo. Aquela imagem não saía da minha mente. E o que vocês acham? Seria um animal mesmo? Responsável por aquilo? Algum tipo que a gente ainda não conheça, né? Ou é o chupacabras, como os mais velhos chamavam? Opiniões com respeito, por favor. Obrigada por ler e tenham bons pesadelos. Agora pra mim. Dá licença. Ok, muito obrigada. Um beijo pra você. Então, gente, que estranho. E também, se alguém souber o que pode ser. Porque, primeiro, assim, eu pensei em algum tipo de fungo, né? Que possa deixar, sabe? Como, às vezes, pega, assim, na pele, tira o pelo, né? Deixa descamado. Mas, mas peraí. E ela relata que o focinho, as orelhas, a boca e os olhos foram comidos. E a cabeça, assim, né? Estava, tipo, em carne viva. Só isso. Só isso, eu digo assim. O resto do corpo, nada. Pelo que eu entendi. E a vaca estava ali, viva. Porém, e isso acontecia do dia pra noite. Porque se fosse um fungo, se fosse alguma coisa assim, uma alergia, não sei. Primeiro que isso levaria algum tempinho pra acontecer, né? Isso ia levar um tempo ali pra acontecer. E poderia também estar passando de um animal pro outro. Mas nenhum outro foi acometido com isso. Foi um aqui no meio de 50, outro lá e num espaço de uma semana. Acabou. Se fosse um vírus, um fungo, não sei o que lá, poderia ter se alastrado. É, alergia, mas assim, né? Alergia com o meu olho e a boca, focinha, as orelhas. Animal, que animal faria isso? Tudo bem se tivesse mordiscado, vamos dizer, se tivesse arrancado as orelhas, machucado, marcas de mordida, mas e a pele? Esfolada, só na cabeça. Quando que foi isso? Ela não fala, peraí, ela não fala quando. Um caso especial deixou muito tempo mais medo ainda do escuro. Eu tinha... É, tá. Mas ela não fala quando isso aconteceu, né? Que ano isso aconteceu? Qual foi a data desse ocorrido? Ela não fala. Que estranho. Alguém já viu algo assim? Chupa cabras também. O ataque do chupa cabras. Eu vi alguns casos onde realmente faltavam os olhos da vítima. Só que também faltava o sangue e tudo. E eles eram mortos, né? Era chupa cabra porque realmente ficava sem sangue total, né? Ficavam, sei lá, chupados ali. Que estranho. Parece que alguma coisa... Será que é algo extraterrestre? Animal, gente. Algum animal que faria isso. Olho. Eu sei que... Urubu, essas coisas, né? Às vezes começa comendo por partes moles. Tipo olho. Enfim. Também não tem isso. Mas assim, a vaca tava aqui porque só uma. Aqui, outra ali, depois... Não sei, gente. Se alguém tiver uma explicação. Se alguém já passou, né? Falar, isso aconteceu também por aqui. Comenta aí, sempre com respeito, por favor. Ou mande o seu relato pra gente. Tá? Alguém aí tem uma ideia do que pode ser? Será que é extraterrestre? Será que é animal? Alguma coisa que a gente ainda não conhece? Como ela disse aqui. Estranho, né? Meu, hein? Coitada da vaca, do bicho. Vamos anotar aqui. Beleza. Vamos pro próximo relato, então. Ficando aqui com, né? Mais um relato deixando a gente com aquela pulguinha atrás da orelha. Tipo, gente, estranho, né? Vamos pra este daqui. Aparição no quarto do Airbnb. Olá, Ana. Me chamo fulana, mas aqui pode me chamar de... Fulana. Tá. Pode me chamar de Nina. Assim me identificarei em outros relatos que pretendo enviar. Esse é o meu segundo relato. O primeiro que enviei tem como título... Bom, não foi contado ainda. Acompanho o canal desde 2018. E virei membro recentemente. O acontecido foi no ano de 2023. Na cidade de Campinas. Não troquei o nome da cidade, assim, na esperança que outros usuários do aplicativo de reservas tenham passado pelo mesmo. Eu tenho 31 anos, sou enfermeira e fui pra Campinas pra prestar uma prova. Devido a distância da minha cidade, optei por passar o final de semana lá. Devo informar que já viajei pra outra cidade com a mesma finalidade. Realizar provas de concurso. E eu utilizo... E utilizo do AirBnB. Então, acredito que não tem... Acredito que não deve ter sido interferência da ansiedade, do medo, vamos dizer assim, por conta da prova. Bom, durante a busca no aplicativo, enquanto procurava quartos mais próximos ali ao meu local de prova, visto que a cidade de Campinas é muito grande, estava com alguma dificuldade de encontrar quartos bem próximos. Localizei, então, um quarto que seria razoavelmente perto. No entanto, ao olhar as fotos do quarto, me incomodei com o guarda-roupas, pois ele era de madeira escura, num modelo antigo, que trazia, sim, um ar pesado ao ambiente. Como não achei nada mais próximo ao local da prova, resolvi deixar os julgamentos da minha cabeça de virginiana pra lá, mas bem conservados. Bom, chegando em Campinas... Ah, não, peraí, antes aqui pulei uma linha. E quero deixar claro, ela diz aqui, quero deixar claro que todo o restante do quarto era bom, tinha boas avaliações, apenas os móveis tinham, assim, modelo antigo, mas eram bem conservados. Bom, chegando em Campinas, fiz o check-in, e ao entrar no quarto, senti novamente aquele incômodo, relacionado ao guarda-roupas, mas ignorei. Tomei um banho e fui estudar. O quarto era claro, bem ventilado, limpo, possuía uma janela de frente pra cama, o guarda-roupas ficava ao lado direito da cama, no lado esquerdo havia um frigobar, uma mesa de estudo e o banheiro. Bom, à noite, enquanto estudava, às vezes tinha a impressão de ter barata, sabe? Andando pelo guarda-roupas, então eu abria as portas, procurava e não encontrava nada. Deitei pra dormir, entrando ali naquele estágio de sono, comecei a sonhar. No sonho, uma mulher jovem, pálida, de cabelos pretos e de camisola longa e branca, saía de dentro do guarda-roupas, ia até o banheiro, se olhava no espelho, que ficava posicionado acima da pia, depois voltava e parava próximo à mesa de estudo, onde me observava. Nesse momento, me forcei a acordar, meu coração estava acelerado, me levantei, bebi água, me sentei na cama e comecei a mexer no celular, assistir uns vídeos, a fim de esquecer daquele sonho. O sono, então, pesou e eu cochilei. Novamente, aquele primeiro sonho iniciou. Ao perceber que seria igual, me acordei em um susto. Eu sabia, de alguma forma, que aquela moça queria me falar algo, mas eu não queria dialogar com ela, não. Rezei e tentei dormir de novo, e o sonho voltou a acontecer. Então, no momento em que ela ficou me observando, próximo à mesa de estudo, eu conversei com ela mentalmente. Na verdade, eu só comuniquei uma mensagem para ela, né? Eu disse o seguinte, olha, eu não posso te ajudar, mas eu sei de alguém que pode. Vou marcar um horário na agenda do fulano para ele te ajudar. Pois é, Ana, eu marquei um horário para aquele espírito, pois no sonho, eu tinha consciência de que se tratava de um espírito. Em uma agenda de um homem, que aqui vou chamar de Igor, Ah, tá, marquei um horário para aquele espírito na agenda de um homem, que aqui vou chamar de Igor. Igor é um bandista, psicólogo e policial militar. Ele, uau, versátil, hein? Ele é médium na cidade em que eu moro. Fui algumas vezes, na casa onde ele participa, mas nunca conversei com ele, apenas nos seguimos ali nas redes sociais. Então, eu não sei a ligação que eu fiz entre eles, mas funcionou. Consegui dormir quando já passava das quatro da manhã. No outro dia, me organizei, entreguei o quarto e fui para a prova. Ela não tinha... Ah, tá, e fui para a prova. Ponto. Essa moça não tinha afeições tristes, nem era assim assustadora, mas parecia um looping, onde os sonhos se repetiam. Será que ela estava presa ali? Ou ligada de alguma forma àquele guarda-roupas? Bom, esse foi o relato. Cheguei a contar para o Igor sobre o sonho, mas ele não manifestou curiosidade. Nem me falou se era alguém conhecido. Não obtive mais nenhuma informação. Vou enviar só para você ver a foto do guarda-roupa. Tá bom. Ok. Ah... E ele não... Bom, sei lá. Vou falar assim, para o espírito eu falei. Agora, se o cara atendeu ou não atendeu, o espírito vai saber. Aí... Ah... Tá, estou vendo a foto aqui do guarda-roupa. Ah, eu acho lindo. Esses... Esses móveis antigos de madeira. Mas eles dizem que a madeira guarda muita informação, energia, essas coisas. E por que ela sairia do guarda-roupas? Deve ter alguma ligação. Deve ter. O que será que ela precisava? Não saberia. Mas é a gente do céu. Você vai lá, não precisa descansar. Precisa estudar e me aparece uma assombração. Bom, próximo relato. Vivências do meu pai. Olá, Ana e Assombrados. Eu me chamo fulana. Como vocês estão? Espero que bem. Bom, esse e-mail, lhes escrevo... Neste e-mail, lhes escrevo pequenos relatos do meu pai, que já viveu muito e tem várias histórias para contar. E os nomes estão trocados. Então, são duas histórias aqui que aconteceram com o pai dela. Primeira história é... Premonição? Bom, Ana, o meu pai tem 55 anos e sempre que tem um tempinho, conta com detalhes, vários casos que me deixam intrigada. E um desses casos é sobre o aviso que o meu avô havia falecido. Vou contar em primeira pessoa para um bom entendimento. Então, agora é o pai dela contando. Era madrugada e eu já havia colocado o meu filho para dormir e decidi dormir junto para aproveitar. Me viro de um lado para o outro e nada do sono. Até que uma hora ele me alcançou e foi aí que tive o aviso mais triste da minha vida. Enquanto eu dormia, eu despertei, entre aspas, com uma voz dizendo teu pai acabou de falecer. Meia hora depois, bate a minha porta uma das minhas irmãs. Um senhor que era amigo da família e meu cunhado... Não, uma de minhas irmãs, um senhor que era amigo da família e o meu cunhado. Minha mulher me perguntou se eu não ia atender a porta, e prontamente eu respondi não. Eu já sei o que é. O pai acabou de falecer. Ela então disse que isso não era coisa que se brincasse. E aí ela mesma foi atender a porta e deu de cara com a minha irmã chorando dizendo O fulano está aí? Pois diga a ele que se levante e vá lá para casa. Pois o pai acabou de falecer. Minha mulher incrédula disse que fossem na frente e que depois eu ia. Seria essa uma premonição? E de quem era a voz? Meu pai até hoje se pergunta Ah tá, agora é a moça de novo falando. E o meu pai até hoje se pergunta o que aconteceu naquele dia. Aconteceu... Eu não classificaria isso como premonição, mas eu classificaria como um aviso. Um aviso, talvez, não sei se é do próprio pai, de alguém que estava com ele. Por que um é avisado, o outro não? Por que o aviso vem se 30 minutos depois alguém iria chegar com a informação? Eu não sei. Como eu falo, às vezes eu penso que a gente tem uma anteninha que às vezes está mais ligada, mais sintonizada, de vez em quando menos sintonizada, e a informação chega. Talvez não por uma inteligência que vem e diga viu, tal coisa, tal coisa, mas a informação está no ar. Ela está chegando, só que ela chega primeiro, chegou primeiro nessa anteninha. do que a... Por que eu queria avisar antes? Ou sim, algum parente já falecido que veio dar o recado, algum anjo que sabe que talvez o impacto fosse menor, você sabendo assim, do que por uma pessoa bater na sua porta, os familiares, enfim. Eu não sei, mas eu classificaria isso como um aviso mesmo, não uma premonição. Bom, não sei, deixem as suas opiniões. Ok? E o outro relato do pai dela é o quadro da minha irmã. Agora, deve ser o pai dela também contando aqui. Bom, na casa da minha mãe era comum mandar fazer quadros grandes com as fotos dos filhos. e lá em casa não era diferente. A casa da minha mãe tinha um corredor grande, estreito, e nele tinha um quadro enorme da minha irmã mais velha. De frente a esse corredor era a cozinha. Sendo assim, dava pra ver até o final do corredor. À tarde, a gente aqui de Fortaleza tem o costume de merendar. Aquele famoso lanche da tarde, que eu adoro. Acho que é a refeição que eu mais gosto, assim, é o lanche da tarde. E nesse dia não foi diferente. Estava eu, sentado, em uma das cadeiras da mesa ali de frente pro corredor e minha mãe mexendo no fogão. Sendo assim, ela não tinha a visão que eu tinha. Conversando com a minha mãe, algo chama minha atenção no corredor. E foi aí que surgiu um gato preto, grande, peludo e com os olhos amarelos. De repente, ele corre em direção... Ai, que susto! Eu fico aqui compenetrada nas histórias, imaginando as coisas e aí me bate uma porta aqui. E eu assusto também, gente, olha só. Né? Falou a pessoa que tá contando as histórias e com medo. Não, não é que eu tô com medo, é que a gente assusta, a gente tá aqui compenetrando. Continuando. Ai, eu até me perdi aqui. É o gato, né? Tinha um gato, grande e tal, de repente, ele corre em direção ao quadro, pula e entra dentro do quadro. Eu olhando aquela cena, perplexo, sem acreditar, fiquei estático. E minha mãe, me vendo naquela situação, me perguntou o que eu tinha visto. E eu falei pra ela... É... Ah, tá. E eu falei, né? E ela disse pra eu orar. Pois aquilo não era coisa boa, não. Porém, coincidência ou não, essa minha irmã, hoje em dia, tem uma vida bem sofrida, um marido tóxico e agressivo, e essas coisas vieram a acontecer depois dessa minha visão, digamos assim. Bom, Ana, esse foi um dos relatos do meu pai, tem vários outros, mas esses foram os que eu consegui transformar do meu jeitinho aqui em relatos. fosse meu pai falando e até mais detalhes. Porém, ele não sabe mexer muito nessas coisas de internet e eu prefiro assim, pois eu amo escutar essas histórias que ele já viveu e me desligo da internet junto com ele. Veja, Zaninha. Ah, isso é um tesouro escutar os mais velhos contando essas histórias. Aproveitem. É... Então... Que louco! Isso me lembrou um outro relato. Não sei se vocês lembram comigo aqui. Talvez vocês... Eu não vou saber o título do relato. Talvez vocês se lembrem mais. É... Eu vou dar detalhes... Não vou dar detalhes porque eu não lembro muito, mas assim, vagamente, não tinha um relato que tinha um gato também na casa, surgiu lá e o gato passou pelo buraco da fechadura? Não, gato. Também. Que o gato passou, pulou e passou pelo buraco da fechadura. Não sei se ele saiu da casa, se ele entrou na casa, o que aconteceu. Agora, que gato? Seria uma forma, pensamento de alguma coisa? Seria algo mandado? E aí, surgiu ali em forma de gato? Seria alguma coisa transformada em gato? Como as bruxas transformadas em gato preto? Coincidência? depois de ele ter tido aquela visão? A vida da tia dele, da tia não da irmã, né? Não foi assim tão legal? A vida dela estaria assim por conta de um tipo de magia, maldição? E aquele gato teria alguma coisa a ver? Fica a questão, né? Sua irmã nunca foi em algum lugar, assim, pra saber se tem alguma coisa acontecendo, assim, no mundo espiritual em relação à vida dela? Seria interessante, talvez, né? Mas bem interessante. Gostei, deixa eu colocar aqui, peraí. Aí, gente. aqui, beleza. Anotei já o que eu tinha que anotar aqui. É que eu não consigo fazer o negócio falar junto com vocês. Eu paro de falar com vocês, aí eu vou fazer o negócio. Aí, se eu fico falando com vocês, eu não consigo fazer o negócio. É, assim, né? É, apesar de ser mulher, minha cabeça é assim. Porque eu falo cabeça de homem assim, né? Mas, eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. Próximo relato é a minha primeira paralisia do sono. Não é a primeira paralisia, ninguém esquece. Vamos ver como foi a paralisia do sono desta pessoa que é uma moça. Olá, Aninha e assombrados deste canal. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou a moça do relato A Casa Amaldiçoada e os Três Espíritos. O relato foi lido apenas para os membros exclusivos do canal, mas eu estou honrada em ter o meu relato lido na voz da nossa querida Aninha. Eu me chamo Fulana, mas gostaria... Eu que agradeço, viu? Provavelmente, então, ele foi para... Ele foi... Ele era proibidão? Uma coisa assim? Bom, não sei. Ou... Eu me chamo Fulana, mas gostaria de ser nomeada de Fulaninha. Ok. A Fulaninha que nos conta essa história. Eu tenho 19 anos, sou de Goiânia, como eu havia dito no relato anterior, eu tenho uma medianidade aflorada, sou conectada ao mundo espiritual desde a minha infância. Hoje em dia, sendo apaixonada pelo espiritismo, bruxaria, duendes, fadas, lei da atração, viagem astral, outras dimensões e muito mais. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de uns 13 anos de idade. Desde já, venho pedir desculpas pelos erros de ortografia, estarei digitando pelo celular e se houver nomes, todos estarão trocados. Muito obrigada. O ano era 2019. Eu havia acabado de assistir um filme chamado A Maldição da Chorona, lembrando que eu estava acompanhada com uma pessoa maior de idade. Chegando em casa, eu decidi me deitar na minha cama apenas para tirar um soninho da tarde. Não demorou muito para eu cair no sono e passado alguns minutos, eu acordei sentindo ali uma sensação estranha no quarto. Ao acordar, eu não conseguia mexer o meu corpo. Eu estava paralisada. O quarto estava com um clima diferente. Agora estava com um clima frio e eu apenas podia mover os meus olhos. Para o meu espanto, eu conseguia ver alguns vultos passando pelo quarto, o que não era normal, certo? Então eu tentei mover o meu corpo diversas vezes, mas em todas as vezes eu não conseguia. estava completamente paralisada. Eu tentava falar, mas a minha voz não saía de forma alguma. Então, olhando em direção ao canto do meu quarto, pude enxergar uma mulher alta e vestida com uma roupa de freira. As roupas estavam desgastadas e sujas. A pele da mulher era muito pálida, tão pálida que as veias do rosto eram visíveis. Seus olhos eram totalmente negros. Ao ver aquela cena, eu levei um susto enorme, arregalei os meus olhos e tentava o máximo possível forçar o meu corpo para se levantar, mas era impossível. Aquela mulher andou em minha direção e ficou na ponta da minha cama me encarando. Eu estava com muito medo e passei minutos rezando para que aquela entidade fosse embora. Até que finalmente eu consegui mover o meu corpo e quando olhei não tinha mais nada ali. Não pensei duas vezes em sair do quarto. Eu sentia o meu corpo pesado e com falta de energia, sabe? Ainda estava assustada com o que havia acontecido e naquela noite eu decidi não dormir sozinha. Eu estava com medo daquela mulher aparecer de novo no meu quarto e então decidi dormir no quarto da minha mãe. Aninha, eu lia sobre relatos de paralisia do sono e achava uma bobeira até acontecer comigo. Hoje em dia quando eu tenho a paralisia do sono eu tento mover um menor músculo possível do meu corpo para sair da paralisia do sono. É assim mesmo? Bom, esse foi o meu relato não foi tão assustador mas achei interessante trazer. Já vi vários relatos aqui no canal e queria compartilhar a minha primeira experiência com vocês. Um beijinho Aninha e para todos os assombrados. Um beijo para você muito obrigada. Sim, então fica essa dica que eu li essa dica de um rapaz lá no site sobrenatural.org e quando eu tive a paralisia com essa informação eu resolvi tentar e eu comecei a mexer minha língua foi o menor músculo assim devagarzinho aí quando a língua começou a mexer eu comecei a mexer o dedo e aí soltou aí eu consegui sair da paralisia antes de ver alguma coisa porque assim geralmente a paralisia vem com uma visão nada agradável junto né sei lá acontece aí quando eu paralisei ainda dessa vez que eu consegui sair antes eu não estava nem dormindo eu só estava deitada e deitada de lado nem estava deitada de costas e aí eu tipo fez um barulho no meu ouvido igual um poste quando estoura sabe fez assim paralisei caramba paralisei e nem estava dormindo só que aí já começou a vir aquele clima é um clima vai aparecer alguma coisa vai vir pegar alguma coisa no meu pé aí eu pensei não tenho que mexer uma coisa pequena aqui para eu sair e aí fui mexendo aí soltei saí deu certo então fica a dica para vocês que paralisarem quanto mais desespero em sair daquilo mais você vai ficar paralisado então calma começa a mexer de pouquinho em pouquinho a língua um dedo e aí você vai conseguir espero né já não sei se não conseguiu eu não sei essa é uma dica que o cara falou que deu certo eu digo que tentei e deu certo comigo e ela também está falando aqui que consegue sair desse jeito com calma mexendo um menor músculo ali e tal ok e é isso mas é muito ruim a paralisia nem vou falar aqui que faz tempo que eu não tenho porque é aquela coisa né você fala vem próximo relato o homem de capa preta Olá Ana tudo bem meu nome é fulano e esse relato que vou contar nunca me deu medo quando criança só hoje com 22 anos é que eu percebo que é algo aterrorizante e medonho quando eu era pequeno tinha menos de 6 anos a minha família não tinha muitas condições financeiras não tinha muita condição financeira então eu dormia em uma cama de casal com meus dois irmãos que eram mais velhos mas não tem mais velhos ah tá mas não tão mais velhos assim por isso cabíamos nós três na cama esse quarto não tinha porta e dava direto para a cozinha toda noite eu por algum motivo era sempre o último a dormir mesmo sendo mais novo da casa eu apagava as luzes e ia me deitar e eu sempre me virava para a porta e via um homem de capa preta e chapéu eu já vi vários relatos dessa mesma entidade até mesmo no seu canal mas eu não sentia medo dele por um bom tempo eu não senti medo dele eu me lembro até de um dia que eu levantei e fui até fui até a frente dele assim fiquei na frente dele e isso hoje em dia me causa arrepio só de pensar e eu pensava que ele era meu pai que queria brincar com a gente não sei o meu pai era muito alto era forte gostava de usar chapéu e gosta até hoje mas nesse dia que eu fui até a frente dele assim eu acendi a luz que era do lado da porta pensando que então eu veria o meu pai afinal era uma silhueta totalmente escura que eu via mas aí quando acendi a luz ele simplesmente desapareceu nesse momento eu percebi que era algo que eu deveria ter medo e apaguei a luz e voltei a dormir mas dessa vez virei para o outro lado e aí nunca mais vi exceto uma única vez alguns anos depois a nossa família tinha melhorado financeiramente e fizemos uma reforma e a cozinha mudou de lugar nesse dia em questão eu estava sozinho em casa durante o dia estava assistindo TV meu pai tinha um comércio e do lado da porta tinha entrada para esse comércio e tinha um freezer que na posição que eu estava eu conseguia ver a cozinha no reflexo e quando eu olhei no reflexo eu vi esse mesmo homem passando de um lado para o outro devagar eu não nem pensei direito e com uma coragem que eu não sei de onde veio levantei e corri para a cozinha e não tinha nada eu nunca tinha comentado nada com ninguém até que um dia um amigo que eu tinha feito ali recentemente na escola estava falando comigo de assuntos assombrados e ele comentou que quando era criança ele via um homem inteiro de preto com capa e chapéu na porta do quarto dele aí eu fiquei com medo de verdade espero que goste do relato espero que fique bem até logo Ana um beijo para você muito obrigada então penso em alguma entidade algum exu protetor alguma coisa assim capa chapéu sempre na porta do quarto na grande maioria das vezes e tem mais relatos aqui que citam essa pessoa né essa silhueta ou esse ser na porta do quarto e você não sentia medo e ele não fazia nada além de estar lá não é então realmente será que não é um protetor que você tem aí desde criança talvez não seja motivo de medo claro que a gente fica com medo né você vê uma coisa que não é para estar ali naturalmente não é para ver ele é um espírito que quer mas eu falo por ele usar capa e chapéu se fosse um espírito normal tinha roupa normal mas capa e chapéu parado na porta sempre ali não sei pode ser o que vocês acham alguém mais já teve uma experiência bem parecida com essa conta para a gente vamos para o próximo relato que é meu irmão veio me visitar olá Ana sou a fulana sou do Pará e eu te acompanho há muitos anos inclusive manda um beijo para mim vou ficar muito agradecida de você ver o meu relato um beijo para você fulana do Pará enfim vamos à história isso aconteceu com a minha mãe minha mãe estava grávida de mim na época e morávamos em uma casa ao fundo da casa da minha avó um dia estava tendo jogo de futebol e como a gente não tinha TV em casa meu pai foi assistir na casa da minha avó e minha mãe falou que ia dormir e era para ele fechar a porta então meu pai fechou a porta e foi lá para a casa da minha avó minha mãe já estava quase pegando no sono quando sentiu um peso sobre o corpo dela ela estava dormindo na rede e a rede começou a dar uns balanços muito fortes ela não conseguia mexer o corpo então abriu os olhos e viu um braço um braço com uma cicatriz e esse braço tampava a boca dela ela chorando fazia força para sair dessa paralisia também mas não conseguia então ela fechou os olhos e começou a orar o pai nosso foi aí que ela sentiu aquele peso sumindo aos poucos ela no susto pulou uma janela alta que tinha na cozinha já que o meu pai tinha trancado a porta e foi aí que ela percebeu que ela conhecia aquela cicatriz do braço era o meu tio ele morreu muito cedo quando tinha apenas 19 anos ele mexia com coisas pesadas e acabou morrendo muito jovem ele era muito apegado a minha mãe minha mãe sempre conta essa história e ele não apareceu só para ela não mas se quiser eu conto mais aparições sobre esse meu tio minha mãe fala que em aparência eu sou igual a ele enfim Ana espero que goste do meu relato um beijo para você e para todos os assombrados desculpa os erros está tudo certo um beijo para você obrigada ele mexia com coisas pesadas não sei que tipo de coisas pesadas em relação a magia ou outras coisas 19 anos muito então e por que que ele teria fechado a boca dela ali porque ele estava tentando mostrar para ela alguma coisa tentando pedir ajuda tentando o que que ele queria tampar na boca dela né uma atitude agressiva assim e ele já apareceu para outras pessoas também ele não está em paz vai saber o que que eu ia falar aqui da paralisia mais uma paralisia acompanhada de um avistamento esqueci se eu ia falar alguma coisa que eu esqueci mas é isso se já aconteceu algo parecido com vocês conta para a gente aqui vamos então agora para o próximo e o último relato de hoje o último relatito de hoje que é seria um espírito à procura de luz bom oi Ana tudo bem me chamo fulana mas sei que vai me chamar de fulana e quero deixar um relato aqui que eu vivi e que para mim foi extremamente assustador bom tudo começou num dia de domingo eu e meu marido resolvemos que iríamos à igreja naquele dia quando deu o horário de irmos começou uma chuva muito forte ao chegarmos à igreja o bairro inteiro ficou sem energia por conta da chuva forte a igreja ficava no mesmo setor do nosso condomínio guarde esse ponto pois quando chegamos em casa estava sem luz também Ana eu não procuro desenvolver a minha mediunidade porque eu morro de medo mas só para deixar frisado aqui eu sou muito sensitiva eu gosto muito de ir em centro espírita e por conta desse fato eu sei algumas coisas que se deve e não se deve fazer dentro de casa como por exemplo dizem que não se deve acender velas dentro de casa porque atrai espíritos que precisam de luz nenhuma eu sei que se você vai acender vela até para o anjo da guarda ou vela para alguma alma é fora de casa agora outras coisas não pode acender por dentro de casa nem assim quando acaba a força sabe aquelas velinhas aromáticas a gente acende dentro de casa ou uma velinha para a saúde uma velinha com um solzinho grosso uma velinha preta com um solzinho grosso para dar uma limpada no ambiente não importa mesmo enfim não sei cada um vai dizer uma coisa é claro mas realmente existe esse lance de que a vela vai atrair espíritos que estão à procura de luz ponto vamos continuar aqui a história dela então diz que não pode acender vela dentro de casa porque atrai espíritos que precisam de luz enfim quando nós chegamos em casa não tinha energia também e aí eu disse para o meu marido que eu ia acender algumas velas mesmo sabendo que não pode assim fiz acendi no máximo umas quatro velas oi? quatro velas umas quatro velas então disse para o meu marido que eu ia para a cozinha fazer a janta ah outro ponto que eu esqueci de mencionar Ana é que eu moro em frente ao cemitério que é super conceituado aqui é aquele cemitério chique sabe ai eu ia viver passeando no cemitério ai ai será que isso também bom vamos continuar que legal não sei se é legal algumas pessoas vão falar credo outras outras vão falar que legal enfim Ana eu fui fazer a janta e levei comigo duas velas para a cozinha nesse momento meu marido estava no quarto com nosso filho e Ana eu juro por tudo que é mais sagrado eu simplesmente vi um homem descalço com uma camisa social e uma calça preta andando de um lado para o outro na minha sala eu simplesmente paralisei fiquei ali em estado de choque nunca em meus 21 anos eu tinha visto algo daquele tipo Ana foi ai que eu me toquei as velas mesmo sem energia saia apagando todas as velas da casa menina eu não ia saber o que é pior se era manter a vela acesa que ia chamar o espírito ou apagar a vela e ficar no escuro sabendo que o espírito está ali ai eu já acho que eu ia deixar acesa ah já que veio fiquei no escuro não vou ficar não melhor lanterna né lanterna não atrai luz luz elétrica ou ou artificial não só o fogo a vela deve ser né mas gente será ou será que você viu porque estava escuro e na penumbra no escuro é mais fácil ai gente não sei mas continuando aqui é nunca nem que você já já teve essa experiência de acender vela dentro de casa em outras oportunidades e nunca aconteceu ou foi a primeira vez que você ficou num ambiente a luz de velas e ai você viu e talvez isso aconteça porque você é médium ou não ai não sei mas vamos continuar aqui então ai fiquei em estado de choque nunca tinha visto é nada daquele tipo foi ai que me toquei que eram as velas né e apaguei todas as velas fiquei assim com o coração totalmente apertado também não sei por que a presença daquele homem me deu uma tristeza muito grande é como se ele tivesse me pedindo ajuda ai eu em pensamento só sabia pedir pra que ele encontrasse a luz e e descansasse contei pro meu marido mas é claro ele muito cético não acredita em nada Ana esse foi o meu relato bem pequeno mas foi algo que me marcou um beijo pra você pro Matheus e todos assombrados um beijo pra você muito obrigada e ai o que vocês acham em relação a esse lance das velas nesse caso é melhor sempre ter uma lanterna em mãos né pelo sim pelo não mas eu amo acender a vela quando acaba a luz eu prefiro a vela lógico a lanterna no momento que você realmente precisa fazer alguma coisa ir lá fora ou ver uma coisa mais assim mas assim gosto de acender as velas e ficar a luz de velas mas nunca vi nenhum espírito também agora será que vem é porque eu não vejo mesmo mas será que vem e esse espírito transmitiu essa tristeza que ela sentiu provavelmente ele realmente tava precisando de algo mas ai será que ele veio pela vela ou porque ele sentiu que você consegue ver viu em algum lugar ali que você consegue ver e ai eles vem atrás de você não exatamente atrás da vela não sei gente deixe a opinião de vocês eu realmente não sei porque assim muita gente acende vela dentro de casa até por isso que eu falei são velas decorativas velas aromáticas vela que espanta pernilongo é né então agora nem muita gente acende as velas e nunca viram ou tiveram algum problema com o espírito dentro de casa então eu acredito que não é pra qualquer um talvez aquela pessoa que já tenha uma sensibilidade maior uma mediunidade mais aflorada que vê e tal essa pessoa que talvez já seja um chamariz acendendo uma vela ali dentro ou talvez a vela no escuro também tem alguma relação tipo tá tudo apagado e eu só estou à luz de vela isso de alguma forma favorece uma aparição por conta da falta da eletricidade ele teria mais facilidade de se manifestar ali aparecer porque não tem um campo eletromagnético ativo naquele momento mas não sei gente devaneios devaneios aqui me ajudem pensem comigo me ajudem expliquem aí o que vocês acham deixa nos comentários sempre com respeito por favor se alguém já teve uma experiência de aparição aí vela vela no escuro vela sem estar escuro sem vela com lanterna né vamos ver as histórias que aparecem pra gente fazendo umas relações aqui quem entende melhor do assunto também explica mande seu relato enfim esses foram os relatos de hoje espero que tenham gostado um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato fui tchau tchau